Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Bru e aqui no meu canal você vai ver dicas, receitas, um pouco de mim e do meu dia a dia. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, mas é um tema que vocês me pediram lá no Instagram para eu trazer para cá com mais detalhes, que é um pouquinho sobre o livro Uma Vida de Obediência da Elizabeth Elliot. Eu li esse livro e eu fiz uma ministração para mulheres lá na minha igreja e várias de vocês perguntaram lá no Instagram Bru, tem trechos da ministração, alguém filmou e não teve nenhuma filmagem com os trechos da ministração. E vocês me pediram para eu contar um pouco mais sobre esse tema, sobre Uma Vida de Obediência e o subtítulo é Sete Disciplinas para a Vida do Cristão e é um tema que eu gosto muito porque é um tema que faz parte da minha vida, é algo que eu tento viver, que eu tento colocar em prática todos os dias. Então eu achei muito relevante trazer aqui para o canal para compartilhar mesmo com vocês um pouquinho do conteúdo desse livro, as coisas que Deus falou comigo, confirmou no meu coração e também dar um panorama geral nessas disciplinas da vida do cristão. Então se você gostou desse assunto, fica comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Se você é novo por aqui, não esquece de já se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Não esquece também de deixar o seu like. Agora sim, vamos para o nosso vídeo? Bora lá! Então vamos começar falando desse livro que tem um tema muito legal, Uma Vida de Obediência. E o início do livro, ela começa dando um panorama, vamos dizer assim, um panorama teológico, estou falando um pouquinho sobre essa questão da obediência do discípulo, da responsabilidade pessoal do homem com as suas escolhas, com a sua postura diante de Deus e a soberania de Deus. Então ela dá assim esse panorama antes de entrar profundamente nas disciplinas espirituais e eu achei muito legal. E o que eu gostei também, principalmente desse livro, é que não deixa a obediência a Deus é algo abstrato, né? No livro, ela coloca a obediência a Deus como algo muito prático, né? Por isso então que ela até divide em sete disciplinas, porque é algo bem palpável, algo bem real, algo que faz parte do nosso dia a dia. Porque muitas vezes quando nós falamos de obediência a Deus, fica tudo muito subjetivo, né? Ah, eu obedeço a Deus, eu amo a Deus, eu creio em Deus. Mas quando a gente se aprofunda mesmo, o que é obediência a Deus? Então ela coloca ali sete disciplinas, sete ações para a gente colocar realmente em prática essa obediência, para não ficar vago, para não ficar apenas na teoria, mas ficar na vida prática. E o que eu venho a entender desse tema, né? De obediência, é que na verdade a obediência tem muito mais a ver realmente com a disciplina do que com o sentir, né? Nós estamos vivendo num mundo muito sentimentalizado, então as pessoas falam o tempo todo, eu fiz isso porque eu senti que eu deveria fazer, ou eu não fiz aquilo porque eu ainda não senti que eu deveria fazer. Só que na obediência a Deus, é muito além de um simples sentimento. É muitas vezes nós agirmos mesmo com disciplina, né? Nós fazermos o que precisa ser feito. Eu sempre falo isso lá no Instagram, né? Fazendo o que tem que ser feito, né? Isso é disciplina. É você repetir algo que você sabe que você precisa fazer. Muitas vezes não vai ser confortável, muitas vezes não é exatamente o que você quer, mas é disciplina. Então eu falo que a disciplina é isso, né? Fazer o que deve ser feito. E ela coloca uma frase que eu gostei bastante, que ela fala assim, Poderíamos dizer que a disciplina é a carreira do discípulo. A obediência, por outro lado, refere-se à ação específica. A disciplina é a resposta do crente ao chamado de Deus. Então ela fala que a disciplina é a carreira, né? Do cristão é a carreira daquele que crê em Deus, né? Porque nós vamos ter que agir com disciplina pra nós conseguirmos obedecer ao Senhor, né? E aí ela começa a discorrer sobre as sete disciplinas na vida cristã. E a primeira delas é uma que faz parte, né? Do meu dia a dia, que faz parte do meu trabalho, né? Com o Instagram. Que ela fala sobre a disciplina do corpo, né? Essa disciplina com o nosso corpo em obediência a Deus. Porque infelizmente nós, dentro do mundo cristão, nós fazemos uma divisão muito forte entre o que é espiritual e entre o que é material, né? A nossa vida como corpo, né? Como carne, como seres humanos e a nossa vida espiritual. E muitas vezes a gente coloca na balança e a gente fala assim que somente a vida espiritual importa. Só importa o quanto eu oro, só importa o quanto eu ouço louvores, mas não importa muito o que eu faço com o meu corpo, a forma que eu levo a minha vida física. Isso é uma grande mentira. Isso não é verdade. Isso não é bíblico. Porque na palavra diz, né? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo foi feito para a glória de Deus, né? O Senhor nos formou ali do barro. Ele criou ali Adão e Eva. Ele soprou sobre nós o fôlego de vida. Então a nossa carne, esse corpo terreno também importa para o Senhor. O que nós fazemos com o nosso corpo também importa para Deus. O nosso corpo faz parte do nosso sacrifício, o nosso culto racional ao Senhor. Então você desprezar a sua parte física, na verdade não é agradável a Deus. Você falar assim, não, só importa a quantidade que eu oro, que eu falo com Deus, que eu vou à igreja, mas não importa se eu como muito, se eu estou maltratando o meu corpo, se eu não estou cuidando do meu corpo, mas isso não é uma realidade. O Senhor se importa com o que a gente faz com o nosso corpo. Infelizmente, é uma área que tem sido muito negligenciada por nós cristãos. Existe até uma brincadeirinha, né? Crente come que é uma beleza, não bebe, mas come que é uma beleza. Então até que ponto, né? Esse comer demais, esse não se cuidar, não tem gerado vícios em nós, né? Tudo aquilo que nós não temos controle é um vício. Então a partir do momento que a comida, né, no seu dia a dia, o comer fast food, o comer mal, o comer demais, tem entrado aí no seu dia a dia de uma forma não tão legal e tem feito você realmente desobedecer ao Senhor. Porque o Senhor zela, né, por esse princípio, onde nós devemos cuidar do nosso corpo. Então achei muito legal ela começar as disciplinas do cristão com o corpo, né? Então nós devemos sim cuidar dos nossos corpos, nós devemos sim glorificar a Deus com nossos corpos. Então a pergunta que eu deixo pra você é a forma que você tem se alimentado, tem glorificado a Deus? A forma que você tem cuidado do seu corpo, tem glorificado a Deus? Você tem dado devido descanso ao seu corpo? Então são coisas que nós devemos refletir e pensar. Porque Deus se importa sim com isso. E nós devemos, como cristãos, ter essa disciplina com o nosso corpo. E a segunda disciplina que ela coloca aqui no livro é a disciplina da mente. E é uma importantíssima também, e como é difícil, né? Nós sermos disciplinados com a nossa mente. Nós sabemos que tudo começa com o pensamento, né? E muitas vezes nós não conseguimos conter esses pensamentos. Pensamentos de desânimo, pensamentos de incredulidade, pensamentos de tristeza, pensamentos de ódio, de vingança. São tantos pensamentos que vêm à nossa mente, né? E nós realmente temos que ser disciplinados com eles, né? Porque uma mente confusa, que tem pensamentos confusos, uma mente que está desordenada, não vai conseguir ter ordem em nenhuma outra área. Na área física, na área relacional, na área ministerial, em todas as áreas, né? A mente manda na nossa forma de agir. Então nós devemos ser muito disciplinados com a nossa mente, né? Nós devemos, ela usa um termo aqui no livro, que é, nós temos que fazer a nossa mente cativa mesmo, cativar a nossa mente. E ela fala, né? Um cativo, ele não vai de boa, ele não vai querendo, né? Pro cativeiro, não, pode me levar. Não, ele se debate. Então muitas vezes os nossos pensamentos, eles são intrusivos. Eles querem dominar a nossa mente. Eu falo de diversas formas, né? Pensamentos muitas vezes, como eu falei, depressivos. Pensamentos que vêm nos colocar pra baixo. E a gente precisa ter disciplina pra cativar esses pensamentos, né? Entregar as nossas mentes a Cristo e falar, não, eu não posso pensar isso. Eu não posso deixar a minha mente se encher disso. E ela também cita, né? Que normalmente os orientais falam do esvaziamento da mente, né? Desse esvaziamento da mente. Só que nós como cristãos, né? A Bíblia nos fala pelo contrário. Que nós devemos encher-nos do Espírito Santo e renovar a nossa mente. Então, nós não devemos esvaziar a nossa mente. Nós devemos enchê-la da presença do Senhor, da Bíblia, da palavra do Senhor. E quanto mais cheios nós estivermos ali das verdades bíblicas, das verdades do reino, nós vamos conseguir batalhar, guerrear contra os nossos pensamentos que vão contra a vontade de Deus. E como eu falei, muitas vezes não é o que nós sentimos, mas tem a ver com obediência e com disciplina. É às vezes você falar pra si mesmo, não, hoje eu não tô legal, mas eu vou ficar legal, eu vou colocar o louvor e eu vou tentar não me focar nesses pensamentos ruins, eu vou focar na palavra, o Senhor é bom, o Senhor me ama, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. e você tentar mesmo tirar da sua mente esse tipo de pensamento e tentar cativar a sua mente aquilo que Cristo tem pra nós. Essa é a verdade, é ligar os nossos pensamentos àquilo que vem do Senhor. A palavra diz que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é amável, nisso nós devemos pensar. Então, que a gente possa pensar nas coisas do reino, nas coisas do Senhor. Porque a nossa mente tem muito, muito poder, muita influência sobre as nossas atitudes. E a terceira disciplina que ela fala é, inclusive, uma disciplina bem polêmica nos dias de hoje. É um assunto muito delicado da gente tocar, é um assunto muito delicado da gente falar. Mas ela denomina de disciplina da posição. E nada mais é do que honrar aquele que tem uma posição, vamos dizer assim. Ela fala muito sobre honra e respeito. E é uma coisa que, infelizmente, nós perdemos muito. Essa questão do respeito, né? Hoje em dia a gente carrega muito aquela bandeira do somos todos iguais, né? Todo mundo fala igualdade, somos todos iguais, direitos iguais. E a gente perdeu um pouco dessa questão respeitosa, né? A questão de um filho honrar o pai, respeitar o pai, né? O pai e a mãe, né? De os alunos respeitarem o professor, né? Tinha toda uma questão de respeito dentro da sala de aula que está se perdendo, né? Nós, como cristãos, respeitarmos o nosso pastor, a nossa liderança. Nós, como funcionários, respeitarmos os nossos chefes, né? Então, ela trabalha sobre essa questão da honra, né? Você entregar o seu respeito àquele que está numa posição de autoridade sobre você. E é, como eu falei, algo que a gente não tem falado mais, né? É muito, todo mundo é igual, é igualdade. E a gente se esquece que, na verdade, como seres humanos, nós somos iguais. Mas, quanto comunidade, né? Como, realmente, pessoas convivendo, como mundo, né? Na questão, tanto eclesiástica, né? Dentro da igreja, quanto na questão profissional, quanto na questão mesmo familiar. Existem, sim, posições que as pessoas exercem algum certo tipo de autoridade sobre nós e nós devemos respeitar. Eu achei isso muito legal, porque algo que nós devemos repensar, né? Eu ainda não sou mãe, mas eu sempre penso muito a respeito disso. A gente ter esse equilíbrio entre uma educação respeitosa e uma educação muito permissiva, né? Muitas vezes, nós vamos ter que ser duros com os nossos filhos, dizer não para os nossos filhos, né? E nossos filhos têm que aprender a nos respeitar e nos honrar, né? Também na posição como trabalho, né? Muitas vezes, a gente vai ter um chefe, um patrão ali que não é tão amigável, não é tão legal. Mas, a gente entender, né? Essa posição e respeitar, né? Dentro das medidas cabíveis, né? Quando o respeito, quando a autoridade passa a ser desrespeito, aí nós devemos recuar e nos retirar. Mas, a partir do momento que a pessoa tem uma autoridade ali, nós devemos respeitar, né? Como funcionários. Então, achei muito legal, porque também é uma questão de disciplina. Porque, muitas vezes, nós não queremos nos submeter à pessoa que está em posição de autoridade a nós. Muitas vezes, nós não queremos respeitar um professor, nós não queremos honrar os nossos pais, nós não concordamos com a visão de um chefe, ou até mesmo de um pastor, né? De uma liderança sobre nós. Mas, nós temos que ser disciplinados e honrar. Dar a honra devida. Ela usa essa palavra, né? Que é bíblico, que está lá em 1 Pedro. É dar a honra devida, né? Até mesmo na questão dos nossos governantes. Orar pelos nossos governantes. Independente se está no comando quem você gostaria ou não. Então, achei muito interessante essa questão da disciplina da posição. Porque a gente precisa ser disciplinado para obedecer esse mandamento, para colocar isso em prática. E, muitas vezes, não é fácil. A quarta disciplina é uma disciplina também, que nos dias de hoje nós temos que batalhar com ela. Que é a disciplina do tempo, né? E como nós temos vivido os dias corridos. Parece que todos nós estamos vivendo uma grande corrida. Quem alcança a independência financeira primeiro. Quem alcança o sucesso primeiro. Quem corre mais. Quem se exercita mais. Quem é mais saudável. Parece que, frequentemente, nós estamos numa corrida. Contra o tempo. Porque nós abrimos as nossas redes sociais. E parece que todo mundo está fazendo muitas coisas. E a gente se cobra de fazer também. E nós olhamos aquelas 24 horas. Parece que não vai dar tempo de fazer tudo que a gente gostaria. Mas nós temos que ser disciplinados com o nosso tempo. Nós devemos priorizar aquilo que é prioridade. Aquilo que realmente é importante. Então, é algo que falou muito comigo. Porque a autora, inclusive, ela usa uma frase muito legal. Que ela diz assim. Sempre há tempo para fazer a vontade de Deus. Então, é prioridade. É prioridade. Nós podemos falar assim. Eu não estou lendo a Bíblia porque eu não tenho tempo. Mas nós temos tempo para rolar o nosso feed do Instagram. E perder ali um tempo. Eu não tenho tempo para brincar com o meu filho. Mas, às vezes, você tem tempo para assistir uma série da Netflix. Então, são prioridades. A gente precisa ser muito disciplinado com o nosso tempo. Porque quando a gente vê, a gente está correndo contra o tempo. E a gente não está fazendo o que realmente é importante. Como eu disse, eu ainda não sou mãe. Mas, às vezes, os nossos filhos estão crescendo. No meu caso, os meus sobrinhos estão crescendo. Os meus pais estão envelhecendo. O tempo está passando. E o que eu estou dando prioridade? E na minha vida com Deus, será que eu estou priorizando mais as coisas? Eu estou dedicando mais tempo ao meu trabalho para eu conquistar coisas? Do que eu estou dedicando tempo a buscar ao Senhor? A orar? A estar com Deus? E realmente priorizar o que é eterno? Então, a gente tem que ser muito disciplinado com o nosso tempo. Porque o tempo, ele é o bem mais precioso que nós temos hoje em dia. E falar, eu tenho tempo de sobra. Com certeza, é a pessoa mais rica desse mundo. Porque ninguém tem tempo. Se você perguntar para um empresário de sucesso, ele não tem tempo. Se você perguntar para uma dona de casa que trabalha com o lar, ela também não tem tempo. Porque, como eu falei, a gente vive uma rotina muito desenfreada. Então, o que eu carreguei dessa disciplina é que nós devemos ter prioridades. Para honrar ao Senhor, honrar a Deus com o nosso tempo. Com aquilo que realmente é importante. Então, priorize. Priorize a Deus. Priorize a sua família. Priorize realmente aquilo que é importante. Que eu tenho certeza que vai ser a melhor forma de você gastar o seu tempo. A quinta disciplina é a disciplina das posses. Ou então, as coisas materiais. E é algo também que nós temos visto muito de perto. Está muito na moda a questão da independência financeira. Você vê aqueles vídeos o tempo todo. Trabalhe e ganhe muito dinheiro com a internet. Compre a sua casa. E aí, a gente vê aquelas pessoas com aquele carro super top. Falando assim, se você quer também a sua independência financeira e um carro como o meu, compre o meu curso. A gente está vivendo numa realidade assim. Onde eu sou medido pelo aquilo que eu tenho. Infelizmente. É duro dizer isso, mas é uma realidade. A gente é colocado na balança por aquilo que a gente tem. Ou aquilo que a gente demonstra ter. Mas a gente tem que ser muito disciplinado com as nossas coisas materiais. Com as nossas posses. Não é mal, diante da Bíblia, não é mal nós termos coisas materiais. E nós trabalharmos para conquistar essas coisas materiais. Na verdade, a Bíblia é o que o Senhor abençoaria e nos faria prosperar. Mas o que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro. É o amor às coisas materiais. A palavra diz que é melhor comer salada, verduras, em uma casa que tem paz, do que comer um boi gordo em uma casa que tem contendas. Então, é priorizar mais uma vez aquilo que é realmente importante. Como eu falei, não há mal em você trabalhar, em você querer adquirir um conforto, uma casa, um carro, coisas materiais. Mas a pergunta principal é, aonde está o seu coração? A partir do momento que você observa a sua vida e você está gastando todas as suas energias em conquistar coisas materiais, talvez o seu coração esteja mais nas coisas materiais do que nas coisas espirituais, do que naquilo que realmente importa na sua vida com Deus, nas pessoas que estão ao seu redor. E nós temos que ter muita disciplina para não focar apenas nisso e esquecer daquilo que realmente importa. Os nossos posses, os nossos bens materiais são passageiros e eles são dados por Deus. Se nós temos coisas boas é porque o Senhor tem nos abençoado. Então, nós sempre temos que lembrar que tudo que eu tenho como cristã, como discípula de Jesus, tudo que eu tenho é para a glória de Deus. Então, se eu tenho uma casa é para a glória de Deus. Se eu tenho um carro é para a glória de Deus. A partir do momento que eu começo a limitar, falo, não, isso aqui é meu, isso aqui eu não vou usar para, sei lá, para servir as pessoas, para a igreja, não. Aí a gente já demonstra que a nossa intenção, a intenção do nosso coração está no lugar errado. Então, nós temos que ser disciplinados com as nossas posses, com os nossos bens materiais, para sermos obedientes a Deus. Que o nosso coração não esteja nessas coisas, mas que as nossas coisas sejam para a glória de Deus. A sexta e penúltima disciplina é a disciplina do trabalho. Mais uma vez, o trabalho também está muito relacionado às posses, aos bens materiais. Mas, infelizmente, hoje nós temos como trabalho aquilo que fazemos para ganhar dinheiro. E, na verdade, o trabalho não é isso. E a autora até cita isso, né? Que, biblicamente, na verdade, o trabalho é tudo aquilo que nós fazemos para o outro. Lavei a louça, é um trabalho. Limpei a casa, é um trabalho. Levei o lixo para fora, é um trabalho. Tudo aquilo que você está fazendo ali em prol do outro é um trabalho. Claro que você também ir até o seu trabalho, né? E trabalhar para o seu chefe é um trabalho. E aí você recebe a recompensa, né? O seu salário. Mas, o trabalho não é somente aquilo que você faz em troca de dinheiro. Trabalho é tudo aquilo que você faz para alguém, servindo alguém. Nós devemos resgatar essa importância de entender o trabalho. O trabalho é algo que glorifica a Deus. O trabalho foi feito pelo Senhor. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele falou, né? Cuidem do jardim. Então, uma pessoa sem um objetivo, uma pessoa sem algo para trabalhar, ela fica sem razão, ela fica sem... Ela fica no tédio, ela fica no ócio. Ninguém, na verdade, gosta de não trabalhar. O que muitas vezes a gente não gosta é de ter um trabalho que a gente não gosta muito. Mas, na verdade, todo trabalho tem as partes boas e as partes ruins. Mas, se a gente falar assim, não, você nunca mais vai trabalhar. Com certeza, você vai falar assim, ah, que bom, mas não vou mais trabalhar. Mas você está relacionando ao trabalho que você faz, talvez, para trazer o recurso para a sua casa. Mas, com certeza, você vai pensar assim, agora eu posso gastar mais tempo fazendo o que eu gosto. E aí, você vai arrumar um trabalho para você fazer por prazer. Seja cozinhar, seja cuidar dos seus filhos, seja um esporte. Entende? Nós somos movidos a algo para fazer. Inclusive, ela fala ali no livro que nós somos movidos, né? A um trabalho a fazer, alguém para amar e algo pelo qual esperar. E, em Cristo, nós temos tudo isso. Nós trabalhamos para Ele, nós amamos a Ele e somos amados por Ele. Nós esperamos a Ele, porque Ele voltará para nos buscar. Então, isso é lindo, porque nos dá esperança no trabalhar. E, mais uma vez, como eu falei das posses, o nosso trabalho é para a glória de Deus. Ela cita também no livro que não há um trabalho cristão, né? Você pode lavar um banheiro e ser um trabalho cristão, se o seu coração estiver em Cristo. E, muitas vezes, uma pessoa que está fazendo uma obra social não está em Cristo, não está com o coração naquilo. Às vezes, está fazendo por uma má motivação. Então, o trabalho cristão é tudo aquilo que um cristão dedica-se a fazer de todo o coração para Cristo. Então, independente do que você está fazendo, independente do trabalho que você tem, que Ele seja para a glória do nosso Senhor. E, para fechar com chave de ouro, nós vamos para a disciplina dos sentimentos. E os sentimentos, assim como a nossa mente, né? É algo muito difícil de domar, né? É muito difícil nós conseguirmos conter aquilo que nós sentimos. Mas, nós temos que ser disciplinadas, disciplinados para obedecer a Deus, além dos nossos sentimentos. E o nosso maior exemplo de obediência, de disciplina, apesar dos seus sentimentos, foi Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. E, quando o nosso Salvador estava ali naquela cruz, Ele estava, na verdade, indo para a cruz, Ele fala Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade. Então, Ele não agiu pelos seus sentimentos, Ele agiu pela vontade do Pai. Então, nós também devemos cativar os nossos sentimentos e fazer a vontade de Deus. E um exemplo que eu gosto muito de dar, quando nós relacionamos a obediência a essa questão dos nossos sentimentos, é o perdão. Muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, nós não nos sentimos bem em perdoar. Nós não sentimos a vontade de perdoar. E nem mesmo de pedir perdão, como é difícil perdoar e também pedir perdão. É algo que vai contra nossos sentimentos, vai contra a nossa natureza pecaminosa, o nosso desejo de vingança, o nosso desejo de distanciamento. E o perdão é obediência. Então, quando você decide olhar no olho do outro e falar, eu te perdoo, você está perdoado, ou então, me perdoe, eu errei com você, é uma das maiores provas de obediência e disciplina com os próprios sentimentos. É matar o desejo de vingança, é anular os nossos próprios anseios, nossos próprios desejos e obedecer a Deus. E com certeza, gente, obedecer a Deus sempre é a melhor opção. Porque a vontade dEle, como diz a palavra, é boa, perfeita e agradável. E quando nós obedecemos a Ele, nós sentimos essa graça sendo derramada sobre nós, como eu dei o exemplo do perdão. Quando nós perdoamos, quando nós pedimos perdão, veio uma paz tão grande no nosso coração que a gente fala, que bom que eu fiz isso. Então, obedecer e ser disciplinado com os nossos sentimentos é algo muito importante na nossa caminhada como discípulos do Senhor, nossa caminhada de obediência a Deus. Então, em resumo, essas foram as sete disciplinas para a vida do cristão que eu li no livro da Elizabeth Elliot, que eu gostei muito, que eu também ministrei um pouco para as mulheres lá na igreja e que eu compartilho com vocês. Eu espero que Deus fale ao seu coração coisas que você precisa melhorar, coisas que você precisa ser mais disciplinado. Quando eu li o livro, Deus falou muito ao meu coração em várias áreas. Nós sempre temos coisas para melhorar, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor, Ele nos deu o Espírito Santo e o Espírito Santo nos capacita a obedecê-lo. Então, entregue ao Senhor as suas dificuldades, ore a Deus, coloque nas mãos do Senhor, eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. A melhorar a área da sua vida que você ainda não está sendo disciplinado. E eu tenho certeza que você vai ver que foi a melhor atitude que você teve, a de obedecer a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui embaixo. Comenta também qual é a sua maior dificuldade, qual área você tem mais dificuldade de ser disciplinado. E eu vou estar aqui lendo os comentários de vocês e respondendo cada um com muito carinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!